Espírito Santo de Deus é maravilhoso Aleluia! Hoje em toda liberdade o Espírito Santo de Deus nesse lugar vai se convocar nos meus filhos para crescer Aleluia! Tem alguém que está contigo na alegria E quando choras, esse alguém está também Aleluia! Não te deixe estar contigo todo dia Sua companhia não se compara com a de ninguém Ele veio do céu pra cumprir uma missão aqui Antes do mundo ser formado, Ele já existia Muitos já sabem de quem eu estou falando Aleluia! Pois Sua presença já sentiram e estão chorando E se não sabe agora eu vou explicar melhor Esteve com Deus Pai na criação do homem Esteve com Deus Filho no deserto Quando o inimigo lhe tentou e agora está presente aqui É o Santo Espírito Aleluia! Aleluia! Espírito Santo Aleluia! Espírito Santo Ele está contigo madrugada fora Quando você chora e ninguém te vê Quando você pensa, estou derrotado Ele te consola e te faz vencer Ele não te deixa no mesmo amor Nem por um segundo descuida de ti É consolador, é o Espírito Santo O Santo que chegou aqui O Santo que chegou aqui Vai julgar seu pranto É o próprio Deus Espírito Santo Aleluia! Levante a tua mão! Espírito Santo Aleluia! Espírito Santo Ele está contigo madrugada fora O Santo Espírito Santo O Santo Espírito Santo Toda paz e paz Toda paz Toda paz Toda paz Toda paz Toda paz Levante a tua mão e adore Oh Espírito Santo de Deus Tu tem toda a liberdade nesse lugar, Espírito Santo Tu tem a liberdade de promover os corações até essa noite Tu tem a liberdade de batizar nessa noite, Espírito Santo de Deus Essa casa é tua Mas é do teu Espírito Santo Faça tua vontade em nosso meio, aleluia Esteve com Deus Pai na criação do homem Esteve com Deus Filho no deserto Quando o inimigo lhe perdoou E agora está presente aqui É o Santo Espírito Espírito Santo Espírito Santo Ele está contigo madrugada fora Quando você chora e ninguém te vê Quando você pensa, estou derrotado Ele te consola e te faz vencer Ele não te deixa momento, amor Vem por um segundo, descurda de ti É o Consolador É o Espírito Santo que chegou aqui Pra enxugar seu pranto É o próprio Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Deus Espírito Santo Deus Espírito Santo Oh, bendita o Espírito Santo de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Podês tomar assento